Música 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 Oi! Oi! Pede pra tirar uma foto de todo mundo junto Olha! Eu vou deixar isso no chão Oi gente, tá só... As forças Sai, sai, sai Calma, calma Calma Segura Segura Vai você, próxima Ai gente Obrigada Obrigada Oi, obrigada 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 Ai gente, eu vou morrer Meu Ai Jesus Tchau Tchau Ai, valeu, valeu Tchau Gente, eu filmei Eu filmei tudo Ai Meu, ela é muito linda Ai Gente, socorro Ai, preciso beber até uma água Não, ela falou Eu não consegui falar Eu não consegui falar, pai Ai meu Deus Eu só consegui falar isso Essa câmera começa a tirar muita foto Mas começa a parar, Tia Ai, sério? Nossa Nossa, tá bem escuro Tô tentando ligar Eu tô tremendo Eu tô tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Acho que tirou assim Eu tô tremendo Eu tô tremendo No mundo eu tô tremendo Não, olha isso A imagem tá saindo todo mundo É isso, tchau